A CIDADE NO BRASIL Seres estranhos ficaram transparentes e penetram a matéria sintética do concreto inteligente e o aço artificial, hibridizado com ferro e muito sangue e mortes banhados barra impregnados em seu alicerce e construção final. Eram como as muralhas de Jericó, pareciam intransponíveis ao não ser por coisinhas híbridas e fantasmagóricas. Penetrara quebrando a barreira física do átomo, barra moléculas e suas partículas. Coisas estranhas estavam acontecendo, até mesmo para uma consciência algoritma. Armas e outros objetos mais começaram a desaparecer. Fios e mecânicos mastigados. Mecanismos falhos. IGA não entenderam por que de tantas falhas de comunicação. O sistema está falhando, senhora. O sistema está falhando, senhora. O sistema está... Cássio! Já assimilei. Ainda estou abarrotada de informações das redes sociais. Imbecis! O interior do GCCC. Dois pontos. Nunca pensei realizar esse sonho. Eu já. Você? Sei. Retruca após passar o pórtico Steel Punk e sentir o portal principal fechar-se as suas costas. O barulho oxidado das dobradiças internas, o digitado, os controles, o agudo das trancas fazem a magia, a gré de Tupini Punk, de New Caruaras, onde até os esgotos são cheirosos. Não estou sentindo nenhum cheiro bom. Nem eu. Autor, o sem avatar. Capa e produção, Sário Silva Produções. Disponível em formato e-book na Amazon. Covert recognition. Aussitudo. Capa e mobilization. Plane. Cuida定is. Obrigado.